E aí, adoradores do YouTube, tranquilidade, que eu vos falo é dano e vejo, sejam bem-vindos a mais no vídeo do canal, o prazer tá trazendo pra vocês. E aí, adoradores de games, estamos de volta aqui nessa série de FIFA 22 modo carreira. Jogadores, estamos aqui com o nosso Tottenham na Vista, liderando o campeonato inglês, dois pontos atrás do Liverpool. Agora a gente tem uma partida difícil contra o Chelsea aqui, fora de casa. Bora lá, tá acabando o fim da temporada. Apesar de um ser azul e o outro ser meio roxo, acho que confunde. Por que a gente não pode jogar de branco? A causa da cor calção do Chelsea. É, não confunde tanto. Não precisa a gente fazer assim, a gente vai jogar de branco, de amarelo ali. Ah, e o calção aí fica parecido. Nossa senhora, é difícil. Então pronto, o Chelsea joga assim de amarelo e a gente troca o uniforme aqui de novo. Pronto, melhor assim. Aí ninguém aparece com ninguém. Vamos lá, estamos vendo os titulares, simbora. Natal, em 25 de dezembro a partida. Lembrando aí pra você já deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever se não for inscrito. Se você já é inscrito, vire membro. Também pode ajudar aí com o seu valeu, beleza? Bora pro vídeo, vamos lá. Caçar essa liderança que tá tensa. Naquele ali. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio... Tem medo de maquilhar, ali. Hoje é Natal e nosso presente pra vocês, esperando ser um grande jogo. Fazer um gol, taxa de passe de 60%, mas taxa de posse. Vamos ver uma nota 9. Feliz Natal, Villani. E um Feliz Natal a todos. Se vocês se comportaram bem, pode ir lá na árvore. Já chegou a desarmar. Opa! É vermelho, hein, Juiz? É pra rua, hein, Juiz? É pra rua. Isso! Exatamente. Tem que ir pra rua, né? Pô, a gente ia de cara pro gol, velho. Já começamos com tudo com o jogo, hein. Pra botar fogo na partida, Juiz. Vamos lá. Tentar cobrar falta direito aqui. Perigosa a falta, hein. Na meia-lua ali, certinho. Bateu o goleiro pro gol, velho. Mais um passe errado. Rota não entrega a bola. Bateu. Na trave. Não acredito que sua bola não entrou, velho. Fecha, não vai? Música, música, música. Vilares saiu o primeiro gol do Newcastle United. Agora tá 1 a 0 no placar, com 30 minutos de jogo. Boa, moleque. Valeu. Vamos, time. Vai. Marca. Isso. Vai tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado pro outro. Vão encaixando o contra-ataque. Vai tentar demais. Eles retomam a bola. Vão desarme, vou desarme, vou desarme, vou desarme. Bora aqui, bora. Não passa ninguém, velho. Tinha que tá parado. Isso. Dá aqui mesmo? Ah, não acredito. Ah, goleiro. Bate sacanagem comigo, viu? O goleirinho tá catando tudo, hein? Ó, fechadinho. Vai, Kane. Tá lá, garoto. Boa, Kane. Boa. Tá lá, velho. Foi o Thiago Silva que tentou marcar? Não deu certo, não. Sem chance. Agora não deu, né, goleirinho? Não teve como buscar, né? Tá lá, 1x0. Vamos lá, tia. Boa. Que bela assistência, hein? É, foi o Thiago Silva que tentou subir. Não conseguiu. 1x0. Finalzinho do primeiro tempo. Ixi, impressiona. Isso, isso, isso. Vai acabar por aí o tempo. Mas quem sabe o tempo ainda? Quem sabe o tempo de mais um ainda? Lindo, corte no golaço. Tá lá, garoto. Que gol, que gol, que gol. Não teve jeito, né, goleiro? Corte seco, aí, gol livre, sozinho. Boa. 2x0. No final do primeiro tempo, dois gols. Forte. No final do primeiro tempo, com vaias, a galera na bronca com o cartão vermelho, Caio. Uma expulsão no primeiro tempo, cumprida muito o jogo. Nota, tá ok, gol, tá ok, falta só o passe. Na posse de bola, né? Vamos segurar a bola no segundo tempo. Mas não adianta colocar tu... O Liverpool tá ganhando o Wolves, então a gente continua pra trás da tabela ainda. Vai ser no confronto direto, não vai ter jeito. Vamos lá, segundo tempo. Boa virada, hein, boa virada, hein. Vem, 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 vem. Isso. Vai deixar pro espaço, hein? Então busca essa. Buscou. Buscou. Saiu essa bola, hein, saiu essa bola, hein. Essa bola saiu. Agora saiu. A bola sai pela linha lateral. É arreveço pro Chelsea. É arreveço. Perdeu, perdeu. Bolé. Chegou alguém pra trás. Faz. Na trás. Não acredito, velho. Ganhou, ganhou. Golaço. Golaço. Boa time, boa. Boa time, boa. 3x0. Pra liquidar agora, pra liquidar. Boa time, boa. Pra liquidar agora, pra liquidar. общa. Boa time, boa. Boa time. Boa time, boa. Troca. Bateu! Ah, goleiro! Vai ser time! Arrancou! Entra o Guinária! Tá lá! Ih, rapaz! Vira o passeio! O gol do Tottenham! 4x0! Cê é louco! Que passeio! Parecia que o goleiro ia catar tudo na partida, né? Acabou que quando passou o primeiro, passou a porteira toda! Cê é louco! 4x0! 15! Acabou, gente! Isso! Não tem que apertar mais não! Já era! O cacão vermelho no começo do jogo quebrou o time! Desmontou o time inteiro! Na primeira chegada, já no ataque de expulsão! 2x0! 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 É muito difícil buscar o Liverpool! Vai ser no confronto direto mesmo! Não vai ter jeito! Ah, a gente conseguiu todos os objetivos! Posso de bola 62! Ótimo! A gente tem uma partida aqui contra o Aston Villa! A gente é o primeiro em assistência do campeonato! Temos 13 assistências! 13 gols! Média de nota 9.1! Vamos bem! Então vamos lá! Na caça do Liverpool! A gente tá bem cansado ali! Tentar fazer os objetivos rápido e pedir substituição! Vamos lá então para a partida! Fora de casa! Será que a gente consegue ganhar? A gente tem que ganhar para caçar o Liverpool! Tá tensos! Vamos ver os objetivos! Dependendo de como for a gente termina rápido e isso é no primeiro tempo! 4 receptações! Esse negócio é chato! Uma assistência e a nota! Vamos para a nota! Vamos lá! Expomei! Boa! Vamos! Vamos! Valeu! Uh! Buscou! Velho! De cabeça! Quase! 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 Fecha o time! Velho! Aston Villa vem pro ataque! Ihhh! Deixou sozinho! Boa! Que isso! Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí ó! Som! Não poderia ser diferente, Caio! A habilidade dele costuma... Atenção! Pra fazer desempatar! Que pedido! Que defesaça! Que isso! Fecha! 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 Horrível! Vai Ken! Guarda! 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 Pô daí mano! Carrega mais velho! Que isso! Dá pra chegar mais! Salvou hein! Vai Ken! Vai Ken! Vai Ken! Acha espaço aí mano! Ah! Goleiro! Pelo amor de Deus! Tentei fazer o drible aí não deu certo! Mas tá bom! Zero a zero! Acaba sem gol o primeiro tempo! Vou amassando mas não tá fazendo gol! Intervalo de jogo! Intervalo de jogo! Tudo igual no placar Caio! Tá tenso o negócio! E tudo isso que a partida deve ser decidida no detalhe Vilani! O segundo tempo promete! Só que o nosso negócio não é fazer gol né! A gente tem que... Tem que fazer interpretações! Vamo lá! Não dá pra fazer os objetivos ainda! Saída de bola do Aston Villa! Começa o segundo tempo! Ataque! Então não! Ah! Não sai o ataque! A bola é da defesa! Boa! Vai! Faz Ken! Pelo amor de Deus hein Ken! Pô! Se perder esse gol! Tá de sacanagem! Que isso! Se não saísse esse gol! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Se não é fizesse aí, você tá de sacanagem comigo! Pelo amor de Deus! 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 É... A da temporada! Vai acaso! O campeonato aqui no caso! Commenamento no finalzinho... Ih! Machucou! Não é bom não, hein? Gol Nossa, quase Um golaço na trave! Quase o gol machucado Acabou Quase rolou um golaço machucado ali O gol que decidiu o jogo saiu no finalzinho Mas enche o grupo de moral, vilane Tomar que não seja uma lesão grave, né? Senão... Complica nossa temporada Nota 8.8 É, acho que não vai rolar ali então Objetivo aprimorado Objetivo era 9, né? Talvez não dê certo E o Warzone não, ainda não jogou Bom Torcer pra que não vença, né? Ah, subimos de nível Legal Incansável desbloqueável Vamos ver essa habilidade Usar o mouse, ver Dar esse bug no controle Vamos trocar Conselho a certeza que essa energia é de sobra, isso é bom Assim a gente não cansa tanto Cadê a finalização? Vamos melhorar a nossa finalização Só tem cabeça? Perna ruim, cabeceio, cabeceio... Perna ruim É, só tem cabeceio E perna ruim A gente tá com quadrecida de perna ruim mais uma, acho que não vale a pena Vamos tentar aumentar o ritmo aqui então A gente vai aumentar a aceleração Porque a gente tá com 79 de pique Então... Vamos aumentar aqui Ah, é um ponto a cada? Ah, então vamos gastar tudo Agora a gente corre pra caramba E aqui são 5 pontos Nossa, bastante ponto Passos também a gente tá com quase tudo aprimorado, viu? Achei condução também é bom aumentar depois, hein? Vamos ficar de olho nisso Beleza Ah, tô machucado Eu não vou jogar a próxima partida Pode jogar em 4 dias Eu não vou jogar a próxima partida então Ou eu volto na próxima partida Vai ser muito em 5 Pancada no ombro 5 dias Oxe, é... Não sei se eu volto a jogar não, hein? Vamos ver É, acho que eu vou... Talvez fique no banco, né? Vamos simular Não vou jogar mesmo não Tomara que o time vença, né? 4x1 Pô... Kane arregaçou de fazer gol, hein? Ah não, fez dois Um só Ele tomou o amarelo na verdade Tá bom, vencemos pelo menos Como a gente tá aí? Nossa, vamos pegar o United na final da... Da liga, hein? Na semifinal aqui da Copa A próxima partida Ainda bem que a gente vai voltar... Né? Na semifinal Vamos simular Sucesso E vamos lá pra... Semi-final da Copa contra o Manchester United Que partida, hein? Vamos lá A última partida do vídeo também Vamos lá Cristiano Ronaldo não vai começar jogando, olha só Vamos lá Vamos lá Que semifinal de respeito Dois times que chegam preparadíssimos até aqui Disputando uma vaga na final Na EA Sports você não perde nada Fique ligado Venha com a gente É, vai ser tenso o negócio Jogão, jogão Pela Premier League foi 1 a 1 o jogo Vamos ver se dessa vez A gente consegue vencer Voltando depois de lesão, né? Nota Ah, jogo de líder Não é mata-mata Quatro interceptações Evite a derrota E nota Vamos pra nota Vamos lá Fecha time Fecha Fecha Que isso Lohrida Vai pra pegar essa, hein? Pelo amor de Deus Cavani dançarino Que isso, hein? Lohrida Vai pra pegar essa, hein? Marcação 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 Eu só tava longe Tomar esse gol em casa Complicado, hein? Claro que ele tá irritado com esse gol sofrido Vai ter que buscar o empate agora É Mais do que isso tem que vencer, né? Deixar empatado não vale a pena, não 0x0 No outro effort deles Isso, boa, boa, pressionou bem Vamos, passe, vamos, passe Tá lá, garoto Vamos, time Bolão, bolão Isso aí Vamos, time Vamos, vamos buscar Isso aí, estamos jogando em casa, vamos pra cima Que ele deu o gol, realmente Bolão do que, hein De direita, hein Aqui não é o pé bom Tá lá, empatamos, vamos Vamos que dá pra buscar a virada Estamos em casa, estamos aqui pra cima Vamos lá Mais som, mais som Ah, jogou nas minhas costas, mano, que isso Vai acabar o primeiro tempo Tá bom, conseguimos empatar pelo menos Mas ainda é um resultado ruim Tá jogando em casa É, por enquanto tá Estamos na metade do caminho Dos objetivos Ó, segundo tempo, vamos buscar a vitória Vai tentar armar o contra-ataque Vai, só Faz Que isso Era pra guardar Já era pra ter feito aí A jogada toda saiu certa Ah, não vi Ah, não vi O Manchester United vai pra cima Fred Toca no Sancho Bola, Lovinho Bela defesa Obrigado Só tem agora Alguém me acompanha aqui No contra-ataque Não vai vir ninguém comigo mesmo Tá lá, garoto Que virada Que virada, garotinho Vamos, time Vamos, vamos Boa Que contra-ataque Eu achei que não ia ter perna pra chegar Não ia cansar Tava sem ângulo pra chutar Aí, soltamos no som, né Ué, afinal, faz O jogador tá morto já Tô com medo de pedir substituição Tive que tomar outro gol Então, fica aí Vamos se arrastar em campo Se for reparar Boa, time Boa Isso Agora trabalha essa bola Futebol da melhor qualidade Ao vivo pra você Tottenham Contra o Miwon Tem tudo pra ser uma grande partida Vai, Kane Vai, Kane Faz Tá lá Garoto Que virada Que virada Abre o porteiro agora Abriu espaço, né E outra assistência maravilhosa Essa foi assistência Outra foi Não, o gol já tava aberto Essa foi muito difícil Já tocou na frase Entrou ainda Boa, time 3 a 1 Agora sim Agora sim Uma vantagem e gol Mas a gente pode perder de 1 a 0 Ficou muito de boa Aí eu vendo Isso Opa, linda finta Linda finta Maravilha Nóis 3 a 1 Boa vitória A gente perdeu de 1 a 0 Tá sossegada Empate é nosso Tá suave Tá suave Só lhe deixa o chute a gol Um entrou O outro goleiro pegou Tá bom Ah, faltou muita interceptação Poxa vida Sacanagem Tá bom Poxa vida Poxa vida Poxa vida Poxa vida Poxa vida